Foda-se, não está cá as chamadas dele, meu. Estou a chegar, estou a chegar. Estou a 10 segundos. Foda-se, bem. Já estás aí com o garim para a levantada? Estou a ver que isto vai correr mal, mano. Porquê estão ligados atrás de moto? Está algum stress na nossa conversa? É só para vigiar, pai. Mete aí o automóvel no porta-malas. Eu vou-te explicar o que se passou, dígito. O quanto é que fica a meter tudo? Olha, que me falta o motor, que ele é novo. Caraca, fui buscá-lo agora. 4.800, o motor. Mas turbo... Não é bom. Se gostar da velocidade, é. Estava muito de lhe pagar um copo um dia destes. Eu tenho o seu número. E eu posso ficar com o seu? Você já tem o meu. Move. Flex. Aqui tudunhas, hã? Olá, não. Olá, senhora. Um questionário, um questionário, não é para todos. Obrigado, muito obrigado. Não é para todos, não é para todos. Não é para todos. Não é para todos, não é para todos. É uma obra do caralho. Oh, caralho. Eu pensei que ia morrer, mas afinal fez... Não, não. É só o meu estacionário. É só o meu estacionário. É só o meu estacionário. Homem, incrível. É, é. Oh, minha querida. Você, agora imagina o resto. Não é? Imagina o kit que não está aqui. Já agora. Aqui das duas donzelas. Acho que ainda não tenho o oce de morro. O meu está em si, senhora. Ai, a senhora é da oficina, não é? Estou. E esta é a minha sociedade, acende. Ah, e a tal sociedade, acende que você falou tão bem. Pois foi. Diz-te qual é o nome desta senhora, que eu tenho aqui o prazer de estar a conversar. Boa noite. Olá, boa noite. Mafalda, aí. Olá, boa noite. Ah, é você Mafalda. Já ouviu falar muito nas redes sociais da Mafalda, Mafalda. Sim, senhora. Talvez que eu vou lhe passar aqui o meu contactozinho também. A dona Mafalda, claro. Se quiser enviar o seu. Já que ia gravar o seu como Mafalda. Você é Mafalda. Prontíssimo. Olhe, temos até o que falar aí de uns negócios, não é? É, sim, senhora. Então, vocês agora têm o meu contacto. Eu vou só ali tratar de umas papeladas e depois dê-me um tocozinho. Se tiverem tempo aí, estou à vontade. Sim, senhora. Combinado. Muito obrigado. Até já, minhas queridas. Até já. Boa noite. Ora, boas. Boa noite. Tudo bem? Olá, bem-vindos a todos. Olá. Olá. Podem só fazer uma filinha, para ser mais fácil para mim? Alô. Se quem quiser ser atendido, tal. Olá, aqui eu. Pega um café, faz favor. Aqui tem-se um bombeiro, um super médico, desculpa. Espero que o dia lhe corra muito bem. Aqui, peraí. Muito obrigado. E que não... Ah, Jesus, dá isso. Ah, pá, obrigado, pá. Não era preciso pagar. Olá, senhora Margarida. Olá. Olá, tudo bem? Tenho um bom dia para si, por servir a nossa comunidade. Olha, muito obrigado. Obrigada. Está boa? Eu não sou-me a trabalho. Estou bem, e o senhor como é que está? Olha, também, muito obrigado. Já conseguiu-se livrar da polícia, naquele dia? Sim, nada demais, nada por além. Nada de novo, não é? Sim. Está ok. O que é que eu estou a fazer? Queres um café, não é? Quero um café, quero um moix, quero um chupa-chup, quero uma sopa de ramen. Foda-se não queres mais nada. Olha, olha que eu estava a primeiro. Um bobo a ti. Papai-me. Pois, o Eduardo estava a primeiro. E tenho guardada. É, pá, estes homens são mesmo um moado, são mesmo dramáticos. Não achas, meninos. É, pá. É, não é? Porro. Ó, Tico, eu estava a brincar. Diz lá o teu pedido. Não, não, que eu sou o primeiro. Alô? Então, vou eu. Olha, dê-me um menuzinho. Ah, Tietê, como estás? Duas fotos. Arroz não, arroz não. Arroz não gosto. Deve-me outra coisa para comer e duas bebidas. Sim, pode ser. É dois ou um menuzinho? É um menuzinho, então. Ah, ok. Então, Tietê, como está? Como te sinto? Ai, cara. Queres ver que pé são de laranja? Ou vou batir? A tua bebida favorita. A minha é o sumo de laranja, mas às vezes dá-me a volta à barriga. Não é nada. A minha é o sumo de laranja, mas às vezes dá-me a volta à barriga. Tens-te que cuidar. Ah, não sumo de laranja, então. Exatamente. E, pá, vai assim, dois poucos. Bora. Opa, isso que é? Eu queria hablar contigo, Otomir. O que é? Não, Hélder, não. Pode falar mal, nem faz o meu estilo. Estou só mesmo a tentar ser civilizado e mostrar que temos melhor motivos. E depois também queria dar-te uma palavrinha, vale? Ai, podes me dar as palavrinhas se tu quiseres. Malo, malo. Aqui tem, senhora, Hélder. Muito obrigada pela preferência. Muito obrigado. A minha preferência será sempre a senhora. Embora a AstraZeneca seja sempre maluca, já sabe como é que é, não é? Claro, claro. Onde é que vamos poder sair um diazinho agora? Tenho um jipe novo. Tenho um jipe novo. Vai, dê-me um toquezinho quando sair de trabalho. Claro, claro, claro. Com licença. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Força, TT. É o próprio, claro. Ok. 100%. Tem que ser. Força. Ó, pá, queri um café, queri um mais, queri um chupa, queri um bolo de rabérico e uma botinha de festival. TT, vão lá. Respeita-me que é um bom job. Foda-se, é só um café. Olha, pode chegar aqui e dizer às pessoas que eu vou fazer xixi. Porque eu preciso de fazer xixi. Só que isto está sempre bem. Seguinte, eu estou aqui sozinha, eu tenho que trabalhar no assunto. Olha lá, qual é que foi o teu pedido? Está aí o teu pedido. Qual é que foi o modelo qualquer que ele pediu? O meu pedido era um café, um mocho, um chupa e chupa, um bolo de farramena e um babotinho. E agora só o café. O que é 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 um café? Olha, menina, depois passou o seu café. Olha, menina, só alguém chegar aqui e digam o que é que é que é que é que é que é que é. Então, diga. E também com o copo cheio? Então diga Tudo bem? Tudo Merda Sei do jogo que foda Tudo bem tudo Ah, perdão Então me diz Me diz, me diz Então Já sabe o que aconteceu com Com a Ovisão News O que aconteceu? Ah, não sabe Eu não Demitiu Demitiu-se Demitiu Demitiu o quê? Não me demiti nada Não, me demitiu Sabe? O teu tio? Sim, Firminho Ah Se há demitido Demitiu-se? Não sabia Eu não Até o que ele está a fazer agora? Está em desemprego Isso que eu quero falar contigo É que O meu tio estava dizendo Que está bem Que está Que não passa nada E que essa merda E que E que foi o melhor Que ele passou Foi de demitir-se De Ovisão News Mas eu sei Que Ovisão News Era muito importante Para o meu tio Porque o meu tio Passava os dias Pensando em fazer coisas Para a televisão Sabe? Então eu queria falar contigo Ele não diz Por que é o meu tio? Sim, me disse Me disse Que Cambiaram Os jefes Ou os diretores Ou o que Que agora Já não é Charuto Como se chama? Charuto No, tu jefe Sim, agora é outro Agora é uma chica Que se chama Silvia Creo que É Silvia Diretora De Ovisão News Sim E outro chico Que se chama Ai, como se chama? Bruce, deixa-me imaginar Isso, isso Isso mesmo Isso Ai Que eu nem conheço Nem conheço Esse tio Estamos com o teu tio A firme Ou é o Bruce? Não, esse tio é uma expressão Esse tio, esse homem Por acaso tem aqui muitas mensagens Do teu tio Muitos áudios Vou pôr isto em voz alta Olha Que é isto? Esquece Pois eu vou Eu vou ter que ligar O teu tio Não sei Pode tentar Mas Mas sim Eu queria falar contigo Porque como tu és O seu melhor amigo Eu queria que Hablaste com ele Para ver se está Realmente bem ou não Porque eu creio que não Até os gajos E o Weasel News Essa nem me segue Ai, segue-me por acaso Até os gajos Os gajos Estão aqui com Com uma foto De coabanara De culo Foda-se No 재�iciel Que sachos é louro agora? 位 madr professional Ah Ah, mantido um culo E meteu um culo? Menteu um culo? Quem? Não usam nem os... Ela usam nem os... Ai, estamos fodidos. Não estamos com ela... com ela... Com ela agora a titular. Mas quem é essa chica? Que toda a gente fala mal dessa chica. Opa! Não é falar mal! Enfim... Olha... Sabe Deus? Vamos lá ver. Espero que eu não me engane. Como é que se amou café lá em cima? Sabes? Não é o Rex. Rex Café. No bem bom. Não tenho uma foto nova. Podes ver aí? Na rede social. Podes pôr um like. Então, mas onde? No... 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 Foda-se. Complicado. No... 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 Foda-se. No Insta. No Insta. No Insta Pique. Ah, já vi. No Insta Pique. No Insta Pique. Ah, já vi. Essa coisa está bugada. No... Não posso fazer nada. Foda-se. Não posso fazer nada. Eu estou cheio delas. Pero sabe que eu também só puse essa aplicación para ver como era a aplicación. Que não estou procurando nada. Ah, pois não. E me chegou uma. Não, te lo juro. Já me chegou uma e já me dá muito trabalho. Tu tens namorado? Sério. Qual é? Policía. Ah, oh. Não, não sei. Não, é hora de mudar. Eu cambio todos os dias como cambio de braga. Também cambio de novio. É assim. A vida. Tu cambias de novio todos os dias, é? Quando... Quando... Enfim, andas enganado. Mas isso é normal. Isso é normal. Claro. Quando tu ouvires... Ou vieses um homem sério... Tu até te passavas. Ah, já vi muito homem. Um sério, outro não. Mas um homem sério... Como eu sou... Eu sou um... Sou um gajo que não estou para brincadeiras, pá. E sou um gajo que... Tu tens nóvia? Tu tá... Tu não gosta de espanholas? Tu não gosta de espanholas? Não gosto de espanholas. Ah, olha. Muito obrigado. Eu tenho nóvia. Eu não me namoro com a minha língua. Boas. Olá. Tudo bem? Então, olha o hip-hopper. Estás fixe. Estás fixe ou o quê, pá? Estou tudo e tu? Queres comer alguma coisa? Ah, pode ser assim uma sopinha. Então vai lá e paga. Por que? Não, obrigado. Nada. É aí dentro. Fica na conta, né? É. Ok. Oi, oi, oi. Calma. Ah, não tenho gosto de espanholas. Vale. Estava à espera. Eu devia estar à espera que eu lhe pagasse. Não, a mim não gosto de espanholas. Não tem mania que são espertas. É. Pois eu sou mexicano. Tem mania que são espertas. São as últimas bolachas de pacote. Sim, sim. E que são mais que as outras. E que sabem mais. E que são boas. E que são isto e aquilo. E, portanto, espanholas. Escusa estar já eu lá para mim de lado. Eu? A tentar flertar. Você é mexicana. Ai, tu és mexicana. Pois, eu não gosto de ser mexicanas. Espanholas ou espanholas? Mas, dê-me uma coisa. Mas, pode ser mexicano. Pode ser que você goste como amiga. Não. Não, não, não. Não, não. Até logo. Beijo. 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 Não era só porque eu queria que tu... Queria dar-me bem contigo. Porque tu és o melhor amigo de meu tio. Só isso. Mas, se não quiser pode ir. Claro que quero. Claro que quero. Claro que quero andar bem contigo. Olha, até me seguiste agora. Epá, tens muitos seguidores, porra. Oi. Tu? Desculpe-se. Epá, esta tem 66. Ali, ali, ali. Ali, ali. Olá. Qual é esta? Esta não mostra a cara ao cabrão? Ou é que lá a sair o gajo é este? Quantos seguidores já que eu tenho? 53. Chegue-me, pá. Segue. Segue-me aí. Segue-me aí. Segue-me aí. Foda-se. Tenho que ter mais seguidores, mas não sei como é que é fazer. Bem, tenho que ir a Fórum Drive. Eu vou ligar o teu tio. E dí-me uma coisa. Este é o podcast. Quando vai começar esta coisa? Ai, tu não soubeste? Não. Ah, pois, não soubeste. Tu não hablas comigo. Isso é outra. Pois, não hablo contigo porque tu... Um gajo habla contigo e tu vens logo dizer que és casada. Eu? Ah pá. Há mais marés que marinheiros. Não se obestece? Foi claro. Mas tu só fala com a chica quando se pode comer, não? Se pode comer? Quando se pode. Se se pode comer, tu fala. Se não se pode... Ah, então claro que... Ah, senão podemos ser amigos. É como a comida quando está fora de prazo. Já não se pode comer. Estás fora de prazo? Eu não. Eu estou dentro. E um bom prazo. Esta Barbie também dava louquinha por mim, meu. Estou cheio de chamadas dela. Ela tem uma casa muito bonita, meu. Foda-se. Pois. 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 Já não dá o quê? Vai. Toda saída. Falamos depois. Vamos fazer ali pra ler com o Espanhol, não. Cuidado! Que o que vocês viram a bocado, vai ser espetá! Cuidado! Deixe-me lá vir outra vez, então. Até pitam! Foda-se, foi uma saída mais ou menos. Com ela. Estão aonde vocês? Olha, vamos sair daqui. Eu já te vou mandar localização. É uma casa de putas privada. Uma casa de putas privada? Quer dizer, também. Ai! Merda! Onde é? Ok. Está bem, eu estou aqui no 144. É no sul. Eu já te diga o código pessoal, ok? Está bem, até já. Com licença. Até já. Com licença. Olha aqui o Marcelino, enfaixado. Querem apostar. Tenho certeza que não era... Oh Marcelino, eu vi logo que eras tu, pá, que me ligaste o telefone. Prossiga, 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 prossiga. Joaquim! Então, vamos às putas, ok? Como foi combinado? Professor Alden. Olá, dona Vitória, tudo bom? Prossiga, por favor. Eu vou aqui encostar às peres dos meus amigos aqui à frente, está bom? Então encosta aí à frente. Está bom, com licença. Olha, olha que destas sortes eu não tenho não. De ser mandado parar por estas duas meninas tão lindas aqui hoje, neste dia de nevoeiro. Não podes estar aqui nesta abordagem, afaste-se um bocadinho, ande lá. Ah, está bem. É mesmo, é por obrigação, senão vai ser pedido. Está bom. Afaste-se lá um bocadinho, isto é rápido. Esta menina aqui, a senhora... Está bom, a senhora... Esta menina não me sabe. Esta senhora aqui, o senhor, eu sei. A senhora... Jennifer? É... É... Ai, caraças, pá. É... Pois é. É... É... É Jennifer Lopes. Credo! É Jennifer Lopes, pá. É... É... Quase isso. É, cara, aquela tem aqui o airdrop ligado. Olha, é a senhora que eu gostava muito de falar consigo aqui uma questão. Pode vir aqui. Eu agora não posso ir aí. Estamos aqui a meio de uma abordagem. Ah, tu me fica aqui ao pé de vocês. Não sei, mas... Não vou andar a abordagem. Obrigado. Pode vir, a sua amiga está lá atrás. Oh, está tudo porreiro, vá lá. Porra fora, quer ver? Não, não preciso de tirar a chave. Hum, então olhe. Oh, oh, olhe. Vou ir assim, vou pôr aqui os foguetes. Olha, já terei puxado. Olhe. Espera aí. Espera aí. Olha, tudo para o céu. Para o céu. Para o céu. Viu? Bem. Não viu os foguetes? Não. Então olhe. Não, mas é, você tem que olhar mesmo para o céu, assim, esticar o pescoço para cima. Ok? Espera aí. Professor, Helder, eu não lhe volto a avisar. Diz até paciência, toca lá, um ex-a-létromulado. Olha para o céu! Olha para o céu! Lá para o céu, lá para o céu, lá para o céu! Ah, sim, agora vi. Ah! Agora não vi. Foi bonito ou não foi? Agora não vi. Olha uma coisa, Helder, eu tenho ali 10 caixas de fogo na minha carrinha, só pegando elas. Eu tenho aqui uns foguetitos para o céu e vila agora. Oh, essa Helder, não volto a avisar, tenho que sair do local. Está bem, está bem, tem razão. Eu vou agora ir embora. Era só mesmo para saber se a senhora os tinha visto. Agente Jennifer, sim, o que é que tem? Está bem, foi quando é isso? Já no inferno? Pronto, já vão lá. Dá para contratar o Helder para me deitar os foguetes na páscoa? Não foi aquilo que você me disse? Vou só pôr mais um. Olha agora! Posseu! Posseu! É. Que vertáculo! Viu? Oh, senhora Helder, depois tem que ficar aí que eu quero conversar consigo, está bem? Oh, isso eu tenho que me abordar, mas eu vou já ir embora. Eu espero que tenham as orelhas bem frias, porque vou-lhe acacê-las, está bem? Mas já conversamos. Encoste-se ali um bocadinho mais ao fundo. Não, não, não. Essa é de você ter que me apanhar por aí e me abordar. Não paro assim. Se eu tenho que me ausentar, vou agora ir embora. Estava só a meter aqui uns foguetes a esta senhora. Tchau, 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 com licença. Não fode, não fode. Caterinação. Foda-se. Ah, bem-o, Laura. Desculpem só uma coisa. Oh, qual é o destino, Marcelino? Lá, casa de putas ilegal que disseste. Chupa cabra. Chupa cabra, ok. Até já. Foda-se. O que se está a passar com a chip é qualquer coisa. Sou eu! Não. É extremamente sensual. O sensual, é sensual. Esse já vai no caminho. Tipo eu, tipo eu. Ah, então, foda-se. Então, então não, foda-se, Marcelino. Tá bem, tá. Não, não. Ok. Não. Já o beijaste? Não. Tem tatuagens? Tem. Tem tatuagens. És tu! Não. É política? Não. É bombeiro? Não. Trabalha no café? Trabalho. Não sei se é o café. Trabalha no Asus? Não. Espera aí que estou-me a ligar. Vocês comiam o Under Conduct, não? Foda-se. Pronto, por Deus. Eu não sei quem é, mas... Oh! Ele mandou-me mensagem a dizer para eu perguntar isso. Foda-se assim. Eu não quero preguir muito tempo para eu pedir uma coisa. É quando fomos... É quando fomos a Caio. Pois, ele mandou mensagem a perguntar isso. Foi e lembras-te que caiam mariquinhas, cara? Pois, lembro, lembro. Ainda hoje encontrei aquele policial que guarda aquele cabelo de amarelo e que ele parece um canário. Ai, não é isso. Não é isso. Ui. Oh! Olha lá, estás com necessidades de atenção especiais? Queres que alguém te coma? Porquê? Não sei, estava aqui a ter um diálogo com o mariquinha e ele do nada perguntou-me assim se eu te comia, pá. Não, foda-se, estás doido. Não, foda-se, que susto. Olha-te-se, puta que pariu. Olha aí. Oi. Ai, meu Deus. Então a menina, a menina diz que não comeu o Eldar Conduto, mas deixa lá ver qual é ela. É o Calanga, é o Calanga. Olá. Viva, senhor, como está? Tudo bem, sou o Eldar Conduto. A senhora... A senhora não me conhece e tal. Não, senhora, porque eu de facto não tenho interesse em homens, por isso é que eu lancei aquele macho. Pronto. Ah! Olha, nem eu. Já somos dois. Já somos dois. Ah, 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 não tenho interesse, mas calma, que eu acho que consigo despertar isso aqui em si. Comi. Oh, Berta, desculpa lá, mas isto é um motel, mas eu estava aqui a jogar o canhaque aí. O caralho! Desculpem. Você está sempre o caralho na boca? Eu estava ali a ouvir. Tu passaste por mim e não me viste, pá. Não vi nenhum caralho. Foda-se. Como é que este cabrão entrou aqui? Ai, a Berta. Está bem, mas eu passei por ele, caralho. Bem, esteja à vontade. Eu também só vi aqui a jogar uns matrecos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha esta loucura. O que é isto? Quando tu quiseres, anda cá, anda cá. Quando tu quiseres, tens que mandar mensagem em mim ou em Pina. Que eu sou gerente. Esta merda é dois mil euros a hora e ainda te sobra para aí 48 minutos. Foda. Ai, caralho. Sobra, sobra. Ou mais, por isso terás num baralho, terás a jogar aqui uma poker, um pokerzinho. Ih, olha aqui, isto está a top, pá. Olha lá, a tua sobrinha diz que tu despedires da visão. Era isso que eu te ia contar. Eu mandei-te um áudio, tu me cobrou os meus áudios. Eu disse-lhe que tinha uma mensagem tua, mas eu sabia que devia estar aqui e falei contigo pessoalmente. Queria falar contigo. Não sei se me queres lá na equipa. Qual equipa? Não é aquela coisa da Rebel? Claro que não quero. Não queres? Não. Eu calculei. Estou a brincar, caralho. Oh, pá, não. Eu vou me marigar e vou-me tirar de uma ponte. Então, despedi-me, pá, despedi-me. Sabe o que é que é que é os direteiros daquilo? Não dei a provada porque não me calhou. Já estão. Estou os direteiros daquilo é o Bruce e a Sílvia. Mas já a tua sobrinha contou. O charuto passou aquilo ao Bruce e à Sílvia. Olha, está aqui o... A Sílvia, a Sílvia, pronto. A Sílvia deu muito àquilo até. Já apresento-te aqui o amigo... Olá. É a esposa dele, é a esposa. É a Angélica, a minha futura esposa. Ai, nossa senhora. A sua esposa. Oh, dona Angélica. Então, olha, nós estamos aqui a incomodar, não é, ó Firmini? Com licença. É verdade, é verdade. Estou sem quem fala. Olha, olha, ela é repórter. Ela é repórter. Ela é repórter. Ela recebeu uma chamada. É para me sustentar. É muito trabalhador. Ah, claro, porque tu, coitadinho, não tens dinheiro nenhum, não é? Não, não é? É lá. Eu, é para me reformar para a semana. Com 35. Tu, 35, em cada perna. Em cima dela. Exato, mais jiba. Mas você só chegou ontem. Mas você só chegou ontem. Mas você só chegou a conquistar. Deves ter lábio com esse papo. O mariquinha, pronto, apresentou-me tudo. Eu sou um grande homem, não é? Ok, são três locais. O apartamento, corte e feio e oficina. Certo. O campinho de oficina é um... Está fudido. Olha, se vai-me aqui um encher a boticário e do quarejo. Põe ali 600 dólares, pá. Ok, ok, ok. Muito bem. Eu vou falar com uma amiga. Não, não está para cá. Isto é a entrada, não? O que é isto? Foda-se. Sai daqui, sai daqui já. Sai daqui já. Foda-se. Vai ter fudeu, pá. Foda-se. Foda-se, meu drogado. Você vai para aqui com o asaco cheio de luz. Foda-se. Foda-se. Desculpa lá, figos. Pode ser sempre a mesma. Mostra aí a tua voz. Mas eu estou aqui. Puxa aí pela guarda. Não, eu sou muito envergonhado. Nós temos que ensaiar. Olha, um gajo da televisão. É um envergonhado. Porque nós estávamos aqui, olha. Iamos formar um canto talento já, não era mais não. Pois, nós íamos fazer o canto talento já. Então olha lá, como é que é o canto? Diz lá. É aquilo. Está para os figos. Espera aí, eu já vos respondo. Eu acho que vocês estão meios papados. Marcelino, podes entrar também nesta. Terceira voz, já sabe. Pode ser. Estão prontos? Eu só estou a escutar. Eu também não sei qual é o canto. Eu também não sei qual é o canto. Eu também não sei qual é o canto. Ui à fonte beber água Mas tem um caminho verde Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o deixou tinha sede E agora só o Maraquinha. O Maraquinha. Dá-me uma gotinha de água Acabou a voz Dessa que eu quero correr Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Alguma gota de a ver Já mudaram a letra ou o Maraquinha Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Como é que se chama isso? Eu sei isso, não sei a letra de cor É a gota de água Mas podemos cantar aquele do Ouvir um passarinho Lembrei-me agora Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando-me, nesta amiga Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada A sua amada chorou Até de ter melecado hoje O Maraquinha Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada O passarinho cantou Tu não sabes, por acaso, fazer aquela A subiu-tarmelicado? Pá, a trolha Tá pá, pode sentar Qual a subiu-tarmelicado? Pá, como os trolhas fazem Tens a ver? Olha lá, eu a subiu-tarmelicado Olha aí que maravilha Tu que não tinhas ainda visto Ficou a categoria O quê? O cantar, pá Não, ficou Eu só gostava de ter as letras, caralho Esta de passarinho Tem que ser mais rápida Porque nós estávamos a cantar muito lento Aquela do Rode-te um beijo Pá, mas acho aí já é mais celeste Pois é Não, isso, isso não Não toca bem Não, não, ia dar aqui uma novidade ao Élder A ver a reação dele, a internet Ai, não apanhou com Deus Ó, élder, estás com a polícia agora Opa, já soube Já soube O ladrão, não é? É Exatamente Foda-se Exatamente Não, mas agora foram Essa história alguma vez se confirmou Opa, já me foram dizer o quê? Vê-lhe ser a polícia Vê-lhe ser a polícia Confirma-se Foda-se Aqui o Fix, por acaso, no outro dia, lá na vinha Estávamos lá, abrimos uma garrafada E ele estava lá a contar Que o filho da puta apareceu com um quarto de cento e tal mil Olha, olha para o Fix Olha para o Élder e olha para mim Trabalhávamos os três, não é? Ele tem um na e-net Todo quitado Ele só em... Quanto é que ele pagou o Fix em... Não me lembro, papai, oitenta mil, não foi? Oitenta mil, não foi? Oitenta mil, não me fez a ascensão Se a polícia procurava alguém com anos de experiência no crime Ele era perfeito Estás bem trabalhado da tua parte, também Por acaso, sim senhor É que é certinho Ó pá, muito estranho Mas pô, pô, na casa de alguns casos da sura, eu também sou piloto, não é? Vamos por aí Olha, eu também sou piloto, mas não é de aviões, não Olha, eu ia mandar uma piada outra vez Estava em live, malta, vocês estavam sempre a falar em live aqui Paga essa merda, pá, a gente está aqui a lavar roupa suja Vê lá se está muita gente a ver Estou aqui, estou aqui Ai, é que um caralho, são três pessoas Ah, são só três Onde não está a Jéssica, Jéssica Ai, está o Meister na beira Está o Meister Está aí o Meister? Está o Meister Boas Meister Boas Meister Qual é a Catreiro? Isto aqui está cheio de gente Ai Olha a Jéssica, olha, curiosa, olha Ai, essa aí Olha uma coisa, mas por acaso, por falar em Jéssica, podemos ir lá comer uma bifena e beber uns finados Ah, pá, eu comeria um arrozinho de grilos, está a mandar uma foda Tem parar a live, foda-se, tem o telemóvel todo foda-se, pá É, pá, essa live não vai ficar a escorrer, papo? Não, não, já apaguei Ah, ficou, ficou, está ali Está nada, está nada Vou reinstalar a aplicação, a ver se Dá-me uma gotinha de águia Pronto, tem gente que não vai lá cantar o café, pode fazer um peditório Olha, pá, mas olha que última vez que eu fiz, mas podemos ir Mas temos que ter cuidado Mas é pré-peditório, é antes de cantar Mas espera aí, antes disso O que é que nós estávamos a tentar organizar aí para o Marcelino, para amanhã? Eram umas meninas Oh, Elva, não tens aí uma caixa para mandar vir aí umas gaijas? Ih, é top É, pá, tu... está foda Está foda Não tens uns connect? Não, não, espera aí, ele é que ia mandar amanhã Está foda Quanto é que vós estáis a pensar em termos de caixa? Pai, 20 mil Ih, é foda Só pá, eu vou precisar de dinheiro para a rádio Oh Marcelino, tu vais levar o teu dinheiro ou queres que eu te guarde? Dei o... Não, pá, não, tenho que... Tenho que ainda ver como é que isso é Quanto é que tu precisas para a rádio, pá? Acabei de dar um macho, pá, com uma gaija Quanto é que é preciso para a rádio? Quanto é que és para a rádio, pá? Pai, estou a precisar de 40 mil O resto de metade, se for preciso É? Metade Metade de 40 mil ou de 100? De 40 Precisas de 40 mil para a rádio? Iá Tive um stress, pá, te os veres tem dinheiro E eu depois vou ao Herda Foda-se, está bom tu, pá Você não vai dar poucos likes, meu Nas cenas, na nova foto Olha, você tem que seguir uma novo Insta A comunidade imigrante daqui não é tão grande, filho Pois, mas foda-se, tenho 50 seguidores, meu As gaijas é só likes, foda-se Tu não me seguias, cabrão Ah, desculpe, eu não me ouço, te leias tu hoje Mentiroso Foda-se, eu seguia, seguia Ah, recebi agora com aqui a notificação Ei, o mariquinha não me seguia Eu seguia da conta antiga Foda-se Eu vou dar falo Era que era uma outra É o Mariana Quem é a Mariana? É a Mariana Olha, quem é esta mami? Tem uma cor Mariana Mariana? Esta valida Ela se dá, ela se dá, está me validando sozinha Só para que conste Mariana, Mariana era a minha amiga É a minha amiga Olha, peraí, vou fazer um live, peraí lá Veja só, vê se isto está a bombar Tá, tá Então, é assim Eu posso emprestar dinheiro Mas... Emprestar dinheiro Boas malta, comentem aí Comenta aí na live Comenta aí na live Comenta aí na live Comenta aí na live Mas porquê, meu? Pesquisem lá Pesquisem lá no Insta Samantha Gray com TH Vocês até vão ver Mas isso não é aquela dos conteúdos? Não é aquela dos conteúdos? Ui, ela Qual é? Qual é? O modelo Paleto Girl Samantha com TH Ai, meu Deus Que coisa louca mesmo Isto é de borla? O que é isto? E ela disse assim O que é que me vavas a fazer? E eu respondi Gostas de adrenalina? Ó pá, convida-a para vir aqui O que é de paleto? O que é de paleto? É uma pistola Isto tem cara de drogado Isto deve ser só para a fotografia, não? Convida-a para vir aqui Aos técnicos Se calhar quer entrar fotografias Ela tem uma pandeirita Isto é um bom O que é isto? Que já é boa E olha Olha a camisola dela Trobel Ó pá, eu não posso estar aqui Porque comecei a namorar hoje Não posso ter nos caminhos A nível de sêmeas O único que tem aqui experiência É trabalhar com sêmeas Sou eu Deixa eu ver se ela me segue É que já tem um cagueiro Olha, segue Para cá, segue Segue? Segue 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 a minha conta antiga Não segue a nova Porca Eu não posso me meter Nesses caminhos apertados Olha, como diz a canalha De hoje em dia É uma vedi É uma vedi É uma vedi Eu não sei o que quer dizer Mas está bem É uma quê? Uma vedi Uma vedi Sim pá, uma vedi Uma vedi É que tornou-me a cama Desde que começares a tomar Benerons por sabané Ficaste-se meio esgaziado Ó, ó Marcelino Foi o remédio de voltar É que eu fiquei aqui preocupado É que eu ia contar as hostes Como é que vai ser agora? Vai ao frio Os comédalas Exatamente Mas é que o A receita deve estar lá, não? É que Marcelino estava a fazer A importação das canas de bambu Sou eu que as faço agora Pois agora vai ser o castrol, pá Mas sabes como é que se faz, castrol? Sei pá, eu vou-lhe meter um bocado Ele já me contou mais ou menos Eu agora vou-lhe-lhe meter um bocado de... Foda-se Eu me respondo Sem glúten e o paralho Porque agora há igrejas Eu adorava que ela me seguisse, não? Muito fino, que quem vai dar as hostes sou eu Se uma velha me espeta uns tomando Com a tua causa Nunca vai falo por ti Foda-se Canas de bambu sem glúten E que trova-lhe Não, lá vai ser do... Canas de bambu Exatamente Sabias que as hostes são feitas de canas de bambu Que depois são cortadas em lapada? Exatamente Em Espanha A hoste A hoste em espanhol é lapada Eu já tinha dito aqui Já tinha dito com o coleiro Que gostava de foder aí umas canas Para fazer uns foguetes Para tirar o vasucre Opa, é mais uma Faço umas hostes também Eu não digo que ele está meio esgaziado Ele está tudo fudido, castrol O que é que é que você já lhe disse? Que por que caralho? Disculpe-me só sim mulher Nós só estamos a... Pelos índios não estamos a... Oh, cadrón É milho só, caralho É milho, é? É que ela disse que era milho A lá rar da me que é garra... A gaja em marxé alumnil Dá-me alumnil Eu este outro dinas Eu acho que é que se é garroi Olha lá em rabo de peixe Também é para ser farinha O que é que esta gaja me está a ligar? Anda doida, esta Barbie, foda-se, estamos no Amalho Espera lá Alô Então Estou em videochamada, aceita Ah, eu já estou Tu é que estás com a câmera desligada Oh, oh, oh Não mais esse Então, diz Tu é que me ligaste, então Não, tu é que me tinhas ligado Estava com o teu novo amiguinho Portanto Amiguinho? Aham, já ouvi dizer, espero seres feliz Amiguinho Espero seres feliz Estou a perceber? Ah, é Olha, não vais falar agora Eu não vou falar, me preocupes Tu deves achar que eu sou esses gajos da noite Ah, oh, Helder, muito menos Eu é que sou dramática, não é? Pois é Olha a cabra Olha a cabra, hein? Foda-se Olha lá, emprestem Emprestem um telemóvel Oh, pai, não posso Oh, pai, eu não vou ver as vossas merdas Foda-se Eu estou sem pilhas, mas vale a morte Qual é o código? Ei, peraí, mostra aqui que eu não sou Que isso está pelo focinho E aí? Pode estar aí, telefone? A garrafa era para três, nós éramos só dois Não sou o código, padre, corre a sério Foda-se Foda-se Espera aí, eu vou trocar Vá lá Vocês os três de a fumar parecem aqui a usar a G Não, isso é o sucoiro, o sucoiro, o sucoiro O sucoiro, o sucoiro O que será esta pegada agora, pá? Vocês têm alguma coisa para beber, pá? Esquecem-me, foda-se Toma, eu não preciso de beber, só preciso de comer, mas também lá Desculpem lá Quem é que me roubou o telemóvel? Espera aí, pois Obrigado Quem é que me roubou o telemóvel agora? O que é o sucoiro? O que é o telemóvel? Alguém me tirou um telemóvel de bolos, que eu senti É pá, foda-se, sai da minha beira, mano Dá-me o telemóvel Qual é o código? Qual é o código, quem? Eu tirei o código, pá Oh, foda-se, está a pedir o código Está feito Olha, agora estão a ligar a ti, ó, mim Não sei, pá O quê? O quê? Estou na conta dele Olha, vem aí a live do castralho Que eu estou na conta dele Aí estás Oh, Kim, cabrão Vocês são todos os cabrões Não acredito Ai, na conta dele Coisas pétacladas Vão todos já a merda É isso Dá-me views, pá Ai, foda-se Isso são arcares? Estão tratados Ui, eu carrei aqui numa merda Ui, o que é que eu f... Estás indo direto comigo, ó, filho Ai, meu Deus Está, meu Deus É melhor que ela me voltou Obrigado pela sua chance Ó, filho Vem aqui, irmão Onde é que estás? Ah O quê? Estás sem net? Mas não é hoje É amanhã Ó, filho Ei Estás com a boca net? Ai, Deus me livre Vou-te quicar Tu és a boca net? Não Estás tão apontar aí para mim o telemóvel Vou convidar a Jéssica Maqueira Espera aí É, Jéssica Ah, tá, caralho O que é que se passa? Ai, meu Deus Olha, não reclames Tu também estás a falar alto para caralho Digo já Têm que baixar aqui o volume do telefone Quem foi? Diz aí Quem foi? Por favor, por favor Tenham para homem e mulher Olha, aproveito Caso queiram vir aqui Arranjar veículos Aqui em cima na Tunetown Ah, é? Também tens uma tuner Foda-se Não, mas faço publicidade de graça Ah, ok Olha, o robô é nudo E já o te falou Muito massa Era só buscar isso Um beijinho Tchau, tchau Tchau, beijinhos Foda-se Ai, homem, isto é lindo Não me digas que eu entro nas canais Ah, não é possível Como é o gado, ué Está bem, está bem Após um companheiro Para cá, o meu capacete Eu ia trabalhar mal Oh, moço Já falei Já falei do banheiro Já vim a ver aí o sistema Daí de contas E a... Como está a situação E eles que trazem o cardápio Manu Para ver o que é que há Já disse Para trazer É para o que? Eu vou A ver Ele vai trazer Uma repareiga Para ver se está Tira o que é que está Quando está a ver Portugal Opa Puxo para um restaurante Veste um carrinho Com os novos de carne Em cima Puxo para o que era Aqui tem que ser O maluco Ele não Mas ele vem aí Ele vem aí E vai trazer Vai trazer o cardápio Neste caso aqui Não gosto de carne maturada Tinha que ser até rinha Oh, 30 mil Tu, que és é tudo Mas é óbvio Eu vou dizer uma coisa Eu fico com a mesma Sempre Eu fico com a mesma Mesmo caminho Eu fico com a mesma Eu fico com a mesma Eu fico com a mesma Oh, Marquinha Havia um gajo na minha terra Que há 100 pilhas no aparelho Não? Não 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 ouvi na história No cardápio Ouvia Havia um gajo na minha terra Que ele dizia Que eu não morava nem casava Gostava de ir às putas Sabe porquê? Porque ele dizia assim Tu quando vais ao restaurante Começando bicho Arranjo É sempre diferente Mas comes a boa Começa a dizer só Estás boa Não é uma pergunta É um acompanhamento Vou abrir o prato principal Exato Imagina Imagina o seguinte Tu algum dia pensaste Ser que é uma outra Uma outra Uma outra Uma outra És uma burra Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Olha o bombeiro Olha o bombeiro Não, não Não, não Não, não Não, não Pega um... Pega um... Pega um... Pega uma mogueira Ó Miguel É sapadora É sapadora É sapadora É sapadora Nenhuma A sapa É uns golhões Olha lá uma coisa Agora Não é merda Que eu tenho visto Ah não Vocês sabem qual é? É água Faz melhor aos olhos É água É água É negativo É água É água Quero senti-te lá É água demais Nem que lhe comeu ao cu Caralho Ai Ah 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 Eu no rex, no rex da Jéssica. Aquele caralho que está a fazer com o meu telefone. Olha, por acaso subimos na imagem dele. Olha, olha para o Ficos. Sei que andas, sei que andas com o Ficos. Mas deras-me um pau. Aqui na casa. O que é que eu vi? Nas calças. As burros. Opa, tu bravo. Ai, eu não sei falar. Estou a fudir com este gajo. Diz. Estás a gostar não? Estás-me a queimar a bateria toda. Estás a achar tudo. É só olhar o saldo. O saldo pôs 10 dólares. Depois está a ligar a internet e depois foda-se o meu telefone. Ai caralho. Dez dólares ainda a perder o telefone da reserva. Para seguir trabalhar a gasóleo. Põe, defina. Dez dólares? Foda-se, tira da reserva. Antes que leves nas tropas. Já te falo da merda. O que andas a fazer? É da graça. O saldo pôs 6 horas e isto está tudo tudo aqui. Sou fradaria. É o contrato. E os contratos exóticos. É o contrato. Isto está do lado do Alasca. E estamos como putas. E então? Espera aí. Estes falas, fiz-se na revista. Estás dramada. Fiquei entre o Alasquias, troll. Que merda é que eu fiz? Puta. É uma merda que é que o alagado está entre o Agustínio. Exato. Oh, oh, para que horas amanhã? Para que horas amanhã? Fexcafé, siga. Não, dito-me horas. Nos açores. Ok. Pio, os polímpicos são uns merdas. Já para as 10 horas é melhor, já para as 10 horas. Eu vou-te mandar, eu vou-te mandar. Mas por isso está tudo bem. Obrigado pela fofoca. O Helder, anda a comer. A Margarida do Café, que é a patroa dela. É a malinga. Na testa. Ai, opa, foda-se. Olha lá, vocês ainda se vão alinjar. Opa. Qual é que tens corres de meia hora? É tanto maluco. Até me partiu com os óculos. Se a mim gravasse-me aquelas borrachas na testa com os óculos. Ai, Jesus, que isto nunca mais vai sair. Peço-lhe dois piercing. Peço-lhe dois piercing que já foda-se. Então, ele já disse preços? Ele já disse preços? Não, vamos ver. É que a gente vai fornecer o espaço. Ele tem que fazer alguma atenção, não é? Os vaguando na almeida. Oh, monte de merda. Malta paciência. Malta paciência. Malta paciência. Espera aí. Eu estou lá o... 2 ou 4 anos. Ai, se este apanhou o telemóvel. Eu tenho aqui uma chamada da minha mulher. Epá, se calhar liga-lhe não. Não dá-lhe nada. O fizeste ao Helder. Epá, se calhar queres que tu vas aquecer os pés. Tenho vergonha. Uau! Eu mereço mais. Não dá, esta hora já está a fazer meia-noite ou quando chegar a corda? Oh, maraquinha. Diz, diz. Olha-me aqui, um favor. Diga. Eu espero que não me toque. Mais na borracha. Coçam as costas. Segura aqui, fecha-boa. Vais-te cagando assim? Não, não, segura-me. Oh, foda-se. Agora não lhe vou dizer nada. E este caralho vai começar a respirar a merdas no telemóvel. Como homem. Eu quero. Dois tempos. O que é isto? Ah, isto é das motas. Oh Marcelino, tu o que estás a fazer? Para ver se me está lá nas costas. Estou. Como é que há para eu te segurar como homem? Vamos a ver-se. Este leva ao colo. Boa noite. Boa noite. Estás fugindo. Boa noite. Estás fugindo. Ele criou um grupo. Estás a brincar, pá. Dá-me cá o caralho do telefone. Estás a ouvir, ô mortão? Manda para cá o telefone. Desculpa, ok. Estava só a fazer uma brincadeira. Desculpa para os tomates. Bota para aqui, mas é. Está bom. Mas está ali a polícia. Aonde? Olha, está aí a guarda. Oh! Venha. Olha, já foste. Deixa-me mandar. Dá-lhe o telemóvel ao... Desculpa. Por isso é que... Olha-se. Que amigo da pizza. Ficaram com medo. Eres amigo da pizza, tu? Sei lá. Tu parares... Por acaso, parares uma cabecinha de pizza com preservativos de banana. De sabor a banana. Eu não gosto por boi, mas pela cor... Pronto. Quer dizer, uma pessoa já não pode ter entradas. Aos... Foda-se entradas. Pronto. Então, é a casa completa. Entrada, corredor... Olha, e sabes o que é que a tua namorada parece? O quê? Um vinho. O Papa Ficos. É lá! Já é para a quinta vez que manda esta hoje. Foda-se. Lembre-me agora! Foda-se, homo. Se não conseguias... Esta merda de sinais não dá jeito nenhum para correr. Opa! Já tenho um agente da polícia a ligar-me. Foda-se! Liga, 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 liga. Estou a ser agente. Que polícia? Foi arqueado, pá. No telefone. Começar aqui a fazer brigadeiras. Espera aí. Queres que eu metem autofalante? Mete autofalante! Opa! 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 Pus aqui o... E... Vem aqui o telefono. Ai! Opa! Senti-se malo, Silvio. Senti-se malo. Senti-se malo? Mas quem é o Joaquim Castro? Está com vocês também. O Joaquim Castro está aqui, tá? Quem é o Joaquim Castro? Porquê é que me está a mandar coisas sobre o Elder? Ai, opa! Estou com uma segura que até estou meio enjoijado. Porquê é que eu não consegui ligar para o Elder? O que é que se passa com o Elder? O que é que se passa com o Elder? O... 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 O que é que aconteceu? Estou meio tonto, meio sede, meio ansioso. Para lá. Estás ansioso? Isso dá e passa. Ai, opa! Alguém me leva ao hospital. Pois. Se quiseres os meus serviços de Psicologia, agora queres os meus serviços para médico, não é? O que é caralho? Ah, mas rouba-lhe... Oh, Castro! Rouba-lhe agora o telemóvel, Castro! Não rouba nada! Se não dá... Então o policia não veio aqui ajudar, que agora não só para nós! Não, não. O policia disse que tinha mais que fazer... Que já estava a ver as unidades médicas e que tinha aí uma situação... Que era o Elder de Abel. Obrigado, Catriel, pelos bits! Obrigado, Chris, pelos bits! Conseguiste levantar, o Elder? Ai, não, estou mesmo... Estou mesmo enjoijado, pá... Estou mesmo como uma fraqueira... Oh, aqui! Como é que está aí as mensagens? A Milling respondeu. Respondeu, disse que sou... Sou um touro do caralho que quer me comer a mim. E a outra respondeu? A Sílvia? Disse para ir arquear o cu da minha tia. Ui, isso não é o meu melhor amigo! Ah, esta aí é uma senhora. Olá, Benjamin, não me metas em caminhos apertados, é? A senhora é psicóloga? Olá! Eu tenho que andar à procura de uma psicóloga, já meti-me nas redes sociais e tudo, eu ando com problemas de cabeça, pá... Eu não me esqueci de umas contas que a gente tem que assustar, não é? Que insegura! De calculated assim! Eu favorei! Tchau, tchau.